Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jones aí novamente, como vocês estão vendo, sem sobrancelha ainda, então abaixa a toquinha aqui ó Nem parece que eu tô sem sobrancelha raspada né E eu queria só trazer uma mensagem hoje pra vocês aqui, eu tava vendo uns vídeos agora Hoje eu tô mais tranquilão E eu tava toda vez, eu começo uma total, sempre falo com Deus e hoje eu tava conversando com o Senhor Eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo, ajudando, fazendo caridade E eu levo isso muito a sério, sabe, eu levo isso muito a sério Em você poder partilhar aquilo que você tem Eu não tô dizendo que você tem que dar tudo que você tem Ah, eu vou dar o que eu tenho Não, não é isso É você partilhar aquilo que você tem Não tô falando que você tem que dar sobra Tem uma parábola que o pessoal estava ofertando lá no templo E um discípulo chega pra Jesus e fala Senhor, entre todos eles, quem tem dado mais ali? E Jesus olhou e disse Em verdade eu vos digo, quem tem dado mais é aquela senhora ali ó Porque de todos os outros estão dando o que te sobram Aquilo que lhe sobram, tudo que é resto Ah, tá sobrando cinquentão, vou dar pra alguém Então todas aquelas pessoas estavam dando somente o que sobrava pra eles E aquela senhora não Aquela senhora deu tudo o que ela tinha Então pela sinceridade dela Pela simplicidade da oferta que ela deu Ela deu muito mais do que os outros Então às vezes você pensa que você não pode ajudar Porque você vai ajudar com um pouquinho Mas é o seu coração, é a sua sinceridade Eu estou fazendo com amor Eu estou fazendo realmente querendo ajudar Isso daí vale muito mais do que você Muitas das vezes dá 10, 20 mil pra alguém Você ia tá fazendo porque te sobra Mas quando você faz porque você realmente tá fazendo por amor De coração pra ajudar alguém Isso não tem preço Não importa a quantia ou o que você está fazendo O importante é que você está fazendo Então a caridade, o amor, a ajuda Ela vem quando você faz sem esperar algo em troca Não tem aquele cara que fala Faço bem sem olhar a quem Então é isso que nós temos que fazer Ajudar as pessoas Então seja igual eu sempre menciono Às vezes a gente só vê falando sobre carrão E no Instagram só postam vídeo de mansão E isso, aquilo, e carro, sei lá, dinheiro Seja a diferença que você quer ser no mundo Faça a sua parte O que nós vamos levar desse mundo Não é as 10 mansões que nós temos Os 30 carros ou as 20 motos Mas sim a bondade e a caridade que nós fazemos Obviamente que nós não podemos generalizar essas pessoas Porque realmente a bondade tem que ser feita Quando ninguém está vendo Eu pegar uma câmera e ficar gravando o que eu tô fazendo Olha, estou fazendo caridade É diferente Mas quando eu realmente faço sem ninguém saber Eu não comento o que eu faço Eu realmente faço muitas coisas que eu não comento Eu não comento nem aqui às vezes Porque eu sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Esperando como Deus olha pra mim Eu quero agradar a Deus Faça o bem sem ver a quem Ame o teu próximo como a ti mesmo Então faça as coisas Pensando em como Deus está te olhando Hoje eu conversando com um amigo A gente estava brincando Falando o assunto E a gente estava querendo montar um negócio Ele falou Irmão Como que Deus está olhando pra esse negócio? Eu falei Mano, eu estou brincando Eu tinha falado pra vender um negócio lá E ele comentou isso Então como que Deus te olha? As coisas que você faz Então agora mesmo Eu estava falando com Deus Eu falei Senhor Se for pra eu ficar milionário Mas não honrar a tua palavra Ou não ajudar quem precisa realmente Não permita que eu seja Porque eu não quero me desviar dos caminhos de Deus Eu não quero ser uma pessoa arrogante Ou mudar depois que eu conquistar algumas coisas As pessoas falam que tem quem muda Não é que muda, já é Mas tem pessoas que no meio do caminho Elas se corrompem sim Elas não eram assim Mas depois começam a ver o outro lado da moeda Elas se transformam Elas mudam E eu não quero perder a minha essência Eu não quero esquecer de onde eu vim Daqui da minha casa Onde eu conquistei tudo Onde eu comecei Onde eu cresci Onde eu vivi Se um dia eu for pra uma casa melhor Ou eu tiver um carro melhor Ou uma vida melhor Eu quero continuar honrando a Deus primeiramente E principalmente tudo Acima de tudo Deus Mas continuar ajudando as pessoas Podendo abençoar a vida das pessoas Com aquilo que Deus me abençoa Eu tenho essa convicção E isso é muito forte dentro do meu coração E eu estou partilhando isso com vocês Para que vocês também consigam pensar dessa forma Às vezes nós ficamos preocupados Em pensar somente no nosso bem-estar Olhar para debaixo do nosso nariz Olhar para o nosso umbigo E a gente acaba esquecendo Que tem pessoas que não tem nada na mesa para comer Quantas pessoas nesse exato momento Estão dormindo com dor no estômago Porque não tem nada para comer E ainda mais com essa crise Essas pessoas não tem uma mistura Não tem nada 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 Então que a gente possa realmente pensar no próximo Independente do que nós temos Que nós venhamos partilhar com essas pessoas Fecha seus olhos e pensa assim Senhor, coloca pessoas no meu caminho Para que eu possa ajudá-las Às vezes a gente fica pedindo tantas coisas a Deus E a gente não pede isso Senhor, coloca pessoas no meu caminho Para que eu possa abençoar essas vidas Com o pouco que eu tenho E assim você realmente começa a ver a diferença Você não quer ver a diferença no mundo? É assim que você começa a fazer a diferença no seu mundo Ajudando o próximo E a semente que é lançada através das suas atitudes Você pode ter certeza que ela vai ser lembrada Por muitos e muitos e muitos tempos Essa pessoa muitas vezes vai comentar o que aconteceu E ela quando ela tiver condições Ela vai fazer também Eu tenho certeza disso Beleza pessoal? Então era isso o recado que eu queria dar para vocês Se você pode ajudar Ajude Não precisa comentar com os outros É você e Deus É o particular seu e Deus E fazer o bem Fazer aquilo que é certo Para pessoas, para os animais E de coração Sem esperar aplausos Reconhecimento das pessoas Isso é algo que realmente não tem preço Tá certo? Se você gostou deixa seu like Se inscreve aí Tamo junto E a gente se encontra no próximo vídeo pessoal Valeu e tchau tchau